Bem-vindos e bem-vindas ao curso de Planejamento em Permacultura à Distância. O nosso tema de hoje são as águas. Meu nome é Antônio Augusto Alves Pereira, sou engenheiro agrônomo, trabalho junto ao curso de Agronomia da Universidade Federal de Santa Catarina, em Florianópolis. Esta aula é mais uma etapa do projeto Estruturação Produtiva e Agregação de Valor na Iniciativa Acolhida na Colônia, Estratégias para o PRONARF no âmbito do Programa Bioeconomia Brasil Sociobiodiversidade. O nosso tema de hoje pode ter alguns nomes, nós escolhemos dois aqui para tentar resumir a ideia. Um deles seria Paisagens de Coleta e Retenção de Água, ou seja, o objetivo seria a criação dessa paisagem de coleta e retenção de água em propriedades rurais. Ou ainda um outro título interessante, já que nós vamos falar de várias etapas, várias estratégias diferentes, seria Oito Estratégias para Manejar a Água com Sucesso. Então, vamos começar apresentando o tema. Então, assim, é bastante evidente que no campo ou na cidade, nós sempre desejamos que a água esteja disponível em todos os lugares que a gente deseja, e naquele momento em que a gente tem necessidade. Mas como conseguir que isso aconteça? A principal fonte de água nas propriedades rurais são as precipitações, já que nós não temos água da Kazan chegando na porteira. Então, as precipitações são a nossa fonte primária de água. Elas vão alimentar os cursos d'água diretamente, mas talvez o ponto bastante importante a ressaltar é que elas vão abastecer os poros do solo através da infiltração, e a água que infiltra pelos poros vai se movendo e vai manter as nascentes, ela vai alimentar o lençol freático, nós podemos então tirar a água através dos poços, e também ela vai manter os córregos e rios nos períodos de estiagem, onde não estaria chovendo. Então, é água que infiltrou em semanas ou até em meses anteriores e vai infiltrando aos poucos até chegar nos córregos e nos rios. Eu gosto de citar uma frase do Bill Mollison, que é um dos propositores da permacultura, em que ele comenta, em um dos textos dele, que uma vez que a água alcançou o rio, já era, ela vai estar a caminho do mar ou será evaporada. Um rio fluindo, do ponto de vista, então, de uma propriedade rural, já não é uma coisa muito útil, é apenas uma saída de água. E nós vamos também fazer algumas considerações em que, se pensarmos que a água do rio pode ser ainda captada, vamos comentar que, para captar a água de um rio, num ponto já mais adiante daquele ponto de utilização, nós vamos ter que gastar dinheiro para trazer essa água de volta, através de bombeamento ou alguma outra estratégia. Então, pensando que as precipitações, as chuvas, são a nossa fonte primária, a gente tem que lembrar que a natureza distribui as precipitações com uma relativa uniformidade por toda a superfície do campo, pensando assim. Só que essa água não vai permanecer imóvel, ela se desloca e em pouco tempo ela não vai estar mais disponível em todos os lugares onde ela chegou com a chuva. Então, a água vai encontrar caminhos, existe a atração da gravidade para as partes mais baixas, ela vai se deslocando. Então, um dos nossos objetivos principais é pensar o que fazer para conservar a água na propriedade rural antes que ela se vá, antes que ela caia nos cursos de água principais e, como foi citado, antes que ela vá para o mar. Quando a água se desloca rapidamente, pode causar problemas. Então, se a gente pensar que a água está escoando rapidamente, um dos prejuízos é que existe pouco tempo para ela infiltrar nos poros do solo, e abastecer o maior reservatório de água, que são exatamente esses poros. Então, as espécies que nós vamos cultivar, seja hortaliças, grãos, ou mesmo onde existe gado e nós precisamos cultivar as gramíneas, o abastecimento principal vai ser por esses poros do solo. Então, é muito importante, a gente vai enfatizar em vários momentos, que a água da chuva precisa infiltrar e ficar retida nesses poros. A água que não infiltra, ela vai escoar pela superfície. E esse escoamento superficial, se for rápido, principalmente em situações de solo nu ou em declives acentuados, vai provocar ou pode provocar erosão. E essa erosão vai provocar assoreamento de córregos, vai provocar, por exemplo, danos em estradas rurais também. E a água descendo rapidamente pela superfície, em vez de infiltrar, ela vai se acumular nas partes mais baixas e planas do relevo. E isso vai causar encharcamento do solo, que é ruim para o cultivo de espécies não adaptadas. Talvez seja bom só para o cultivo de arroz, mas para todas as outras não é interessante. Então, pensando nas recomendações de estratégias da permacultura, essas recomendações normalmente vão na direção de que se adotem estratégias que promovam a conservação do ambiente a partir da utilização eficiente dos recursos naturais, entre eles a água. Então, já foi comentado nas aulas anteriores, vai continuar sendo trabalhado na questão da aula de energias, mas como usar de maneira, com a melhor eficiência possível, todos os recursos naturais. E essas ações recomendadas, então, elas não tiveram origem na mente dos propositores da permacultura, elas têm origem na observação, em práticas milenares, utilizadas pelos melhores agricultores, que inspiraram os criadores, os propositores da permacultura, e elas devem ser organizadas numa etapa de planejamento, que é conhecido como projeto permacultural, que vocês já estão trabalhando, para que todas as atividades dentro de uma propriedade rural, elas possam se tornar complementares, e com o menor uso de insumos externos, já que esses insumos externos implicam em gasto de dinheiro, em comprar alguns insumos, e isso implica em saída de recursos, que talvez não sejam muito interessantes, principalmente porque muitos desses insumos externos, hoje em dia, têm seus valores atrelados ao dólar, então estão realmente, principalmente no momento atual, bastante caros. Nessa etapa do curso, nós veremos, então, alguns conceitos direcionados para a conservação da água na propriedade rural, com o objetivo de que ela não falte, e também que o seu acúmulo em excesso não cause problemas. Então, a sequência da nossa aula, ela vai, como foi dito lá no início, ser dividida em oito estratégias. Nós vamos começar, então, com a primeira estratégia, que ela é baseada em um dos princípios da permacultura, que é o princípio observe e interage. Então, a primeira estratégia, a gente poderia descrever como comece com uma observação longa e atenciosa. Então, assim, aqui que eu estou me referindo, é uma observação da sua propriedade, do que acontece com as águas. Então, é importante conhecer o caminho percorrido pela água depois que ela chega com as precipitações. A velocidade de deslocamento dessa água nos diferentes pontos da propriedade, onde ela se concentra, quais os pontos de acúmulo no terreno que poderiam causar problemas se essa água ficar muito tempo naquele local. Então, em termos práticos, que ação é essa que eu estou tentando descrever? Que é bastante interessante para quem ainda não fez, talvez todos vocês já estejam acostumados com isso, percorrer toda a área, de preferência durante uma chuva, ou logo após uma chuva, para ver por onde a água flui, onde ela se concentra, como ela flui, as áreas, identificar as áreas que secam rapidamente, e aquelas águas, então, desculpa, aquelas áreas onde a água se acumula. A partir dessa observação, então, a gente pode tentar tirar algumas conclusões, né? Ou verificar se algumas coisas estão funcionando bem, né? Então, o que está funcionando bem? Existem nascentes, Essas nascentes fornecem água o ano todo, numa quantidade razoável, ou, digamos, de repente, em alguns momentos, quando para a chuva, por algumas semanas, ou um tempo maior até, essas nascentes secam. Se houver essa redução acentuada de vazão nas nascentes, nós podemos estar com um problema de infiltração. Outro indicador bastante importante é a vegetação, né? Ela permanece sempre verde, ela seca rapidamente nos veranicos, talvez, assim, não esteja me referindo a situações onde existe geada, né? Mas, nos momentos, assim, nos meses mais quentes, né? Nós temos esses veranicos em que a vegetação sente a falta de água. E também, o que não está funcionando? A gente encontra sinais de erosão pelo escoamento superficial, que vai acabar levando aquela camada superior de solo que é rica em matéria orgânica. A água se concentra em alguns locais, criando zonas mal drenadas, né? O escoamento está estragando as estradas. Então, essa ação que nós comentamos, ela pode levar a que a gente faça uma observação do que está dando certo e tente reproduzir, também, identificar o que não está funcionando, o que está dando errado, e tentar algum tipo de correção, uma nova forma de trabalhar. Nesse slide, nós vemos algumas imagens tentando explicar, né? O que a observação do relevo, ela nos ajuda para compreender o fluxo da água na bacia hidrográfica. Então, na imagem de cima, no slide superior, a gente identifica ali uma encosta com bastante vegetação, né? E vê uma parte central ali entre as duas encostas, que é um vale que tem uma declividade baixa. Ali tem uma seta amarela, está mostrando ali uma área de mata ciliar, ali no meio daquela mata ciliar corre um curso d'água, um curso d'água pequeno, mas ele corre por ali. E toda aquela área, então, sem a vegetação de mata, que a gente vê, é a área de cultivo dessa propriedade. Tem pastagem, também tem hortaliças, tem várias espécies, né? Então, a gente pode inferir, né? Pode imaginar que nessa encosta declivosa, a água vai descer com grande rapidez e quando ela chega naquelas zonas planas que estão ali sem vegetação, que são chamadas, muitas vezes, de varzes, né? elas perdem velocidade e vão acabar se acumulando. Nessa área que nós estamos vendo, tem uma situação bastante favorável ainda que essa encosta, ela é bastante vegetada. Então, a água que desce, embora desça com rapidez, ela tem uma velocidade um pouco atenuada pela serapilheira, pelo material do solo e como o solo está protegido, essa água vai descer límpida, né? Se fosse uma encosta desmatada, a água ia descer carregando muito sedimento. Então, a gente pode entender um conceito de tempo de permanência, ou seja, quanto tempo a água permanece na encosta e quanto tempo ela permanece lá embaixo na zona de baixa declividade, né? Esse tempo de permanência da água vai ser diferente em locais distintos aí dentro dessa bacia, ou se a gente pensar aí a nível de propriedade, né? E essa situação da água permanecer mais ou menos tempo, ela pode ser adversa ou favorável, né? Se as estratégias de convivência adequada forem adotadas. Então, por exemplo, se eu estiver cultivando arroz na várzea, eu quero que a água permaneça, né? Mas, se eu tiver, por exemplo, canteiros, mortalistas e a água permanecer ali, vai ser um problema grande, né? Algumas vezes, então, fazer uma adaptação pode ser mais eficiente do que modificar. Então, assim, comentando que toda a estratégia de drenagem, as ações de drenagem, construção de canais, desvio da água, ela tem um custo, isso aí explica por que muitos agricultores, então, em regiões planas, resolvem conviver com o excesso da água, como foi dito, né? Cultivando, por exemplo, o arroz irrigado por inundação, que é muito importante aqui no litoral de Santa Catarina, no Vale do Itajaí, Vale do Rio Tubarão, Araranguá e assim por diante, né? Mas, se nós quisermos outras espécies que não se adaptam a esse excesso de água, aí nós vamos ter que fazer algumas modificações. Essa drenagem natural, então, da área, ela precisa ser compreendida, e isso aí nós fazemos, então, através da observação, conhecendo o local, circulando, vendo onde a água vai se concentrar ou não. E aí, essa imagem mostra algumas situações que nós podemos identificar, por exemplo, ali no quadrinho com o número 1, seria a área mais mal drenada, mais plana, a vasa, inclusive aquelas vanas mais escuras indicam pontos de depressões com o acúmulo de matéria orgânica, né? Então, seriam, talvez, os pontos mais críticos, né? No quadrinho ali com o número 2, logo à esquerda, não na mata, logo à esquerda, uma área com pouca vegetação, à esquerda do quadrinho, desculpa, à direita do quadrinho 2, é uma área de relevo acidentado, né? Mas acontece muitas vezes o afloramento de água que veio das partes mais altas do relevo, né? A gente pode identificar ali também, logo abaixo, dois cursos da água efêmeros, né? Que fica marcado só no terreno onde a água se concentra e corre, e esses pontos são importantes, muitas vezes, se a gente quiser acelerar o fluxo da água, limpando esses canais, ou até se eu quiser fazer um pequeno açude, a gente já percebe que é por ali que a água corre, então, se eu quiser fazer um pequeno açude, esses pontos são importantes, né? Então, essa drenagem natural, ela pode levar a várias situações, né? Nas partes baixas que a gente viu ali nas vases, a água fica muito tempo, ela acaba se infiltrando, eleva o nível freático, então, o solo fica todo encharcado, né? Então, vai acontecer também, se o solo for muito agiloso, a água nem infiltra, fica empossada na superfície. Ali não é o caso desse exemplo, né? Que é um curso de água pequeno, mas em outros locais onde existem cursos de água maior, né? Pode haver transportamento de curso de água nas margens, e naquele local ali que foi descrito no quadrinho 2, que nós vamos ver no próximo slide, nós vamos ver o surgimento de nascentes, e essas nascentes vão criar, né? Umas zonas ali com excesso de água, mesmo num relevo inclinado. Então, essa foto, essa foto de cima, né? Ela foi tirada exatamente naquele ponto ali, é um relevo inclinado, mas a água que infiltrou lá naquela área de mata, ela desceu pelos poros, surgiu ali na forma de nascente, né? Então, é um ponto interessante para fazer proteção dessas nascentes, porque é uma água de excelente qualidade física, não tem contaminação biológica, e dali ela pode ser conduzida para as residências, por exemplo, ou para os animais beberem. Em resumo, o que a gente tentou conversar, né? Que entender a origem e o caminho percorrido pela água é fundamental para manter a disponibilidade de água o ano todo e, de preferência, por muitos anos, né? Vamos passar, então, para a segunda estratégia, que ela já passa para algumas situações em que nós vamos intervir na área de interesse, que é a propriedade agrícola. Então, a primeira estratégia seria mais em termos de observação e entendimento, e, já na segunda estratégia, baseada no princípio da permacultura, use as bordas e valorize os elementos marginais, nós vamos usar a segunda estratégia, que seria iniciar as suas ações pelo divisor de águas da bacia e trabalhar daí para baixo. Então, os elementos marginais, aí no caso, seria ir lá exatamente nos divisores de água, nos pontos mais altos, onde a água chega primeiro e, dali, ela vai escoando, né? Por quê? Principalmente porque nesses pontos altos a água vai chegar mais limpa e eu posso criar ali algumas estruturas para reter essa água, né? Que a gente vai comentar que é importante. Então, indo para esses pontos mais próximos aos divisores de água, a gente pode dizer o seguinte, que antes que a água flua, morra abaixo, a gente pode adotar estratégias, né? E que seria importante favorecer a infiltração a partir desses pontos altos e também criar estruturas de coleta para reter essa água e armazenar nesses pontos, né? Por quê? Por que seria interessante armazenar? Porque se eu consigo armazenar água em cotas altas, isso aí vai permitir que eu faça a distribuição da água nos momentos que eu precisar espontaneamente, pela força da gravidade. Então, se eu consigo reter, captar essa água lá em cima, fazer, muitas vezes, uma proteção de nascente, captar essa água e colocar num tipo de tanque escavado, ou mesmo num tanque de fibra ou de plástico, essa água vai estar disponível. Basta eu colocar uma canalização e um registro e no momento que eu precisar ela vai vir espontaneamente. E também, porque é mais fácil começar a desenvolver ações lá perto dos divisores de água, porque aí o volume e a velocidade da água são menores. Eu vou estar trabalhando com volumes menores de água, então não vou precisar de estruturas muito grandes e caras. A seguir, nós vamos falar um pouquinho das bacias de infiltração, que seriam um desses tipos de estrutura que podem ser feitas lá próximo aos divisores de água. Então, as bacias de infiltração são pequenas escavações em formas de bacias, que elas podem ser distribuídas pela encosta, podem ser várias bacias pequenas, e elas vão auxiliar a retenção temporária de água e vão favorecer a infiltração para abastecer o lençol freático. Então, assim, ressaltando, nós vamos falar um pouco depois das barraginhas, que são estruturas semelhantes às bacias, um pouco maiores, mas a ideia não é armazenar água nesse contexto de bacias de infiltração, não é armazenar água para usar depois. É só reter a água de chuva por um tempo curto, para que ela não desça tão rapidamente pela encosta, e aí ela vai infiltrando e vai criando uma zona úmida, logo abaixo desse ponto da bacia. Aí o desenvolvimento da vegetação vai ser favorecido nos locais logo abaixo dessas bacias, e tem várias situações, que o pessoal implanta com mares ou principalmente em regiões do Brasil onde tem um inverno bastante seco, essas zonas sempre ficam mais úmidas e a vegetação fica mais verde, fica se desenvolvendo por um tempo maior. Então, geralmente, a terra é cavada e jogada para o lado de baixo para aumentar um pouquinho essa área da bacia, mas a finalidade então é que ela só retém a água e aumente a possibilidade de que a água infiltre e crie uma zona úmida. Falando um pouquinho então do aproveitamento do lençol freático nessas zonas, até favorecido pela infiltração das partes altas ou mesmo das bacias de infiltração, a figura mostra uma imagem de um poço raso, poço freático raso, muitas vezes chamado de cacimba, que é um local onde a água vai se acumular e essa água na verdade ela se acumula porque nós fazemos uma escavação e os poros naquele ponto eles estão permitindo que a água flua desde as partes altas onde ela infiltrou indo em direção às partes mais baixas. Então, a gente faz uma escavação e encontra água ali nos poros. Então, esse nível freático elevado permite que a gente faça uma captação da água faz um poço ali esse poço então vai ser continuamente alimentado pela infiltração da chuva nos pontos mais altos da bacia. Então, se esse fluxo dos poros perdurar por um tempo longo porque eu tenho uma área protegida que favorece bastante a infiltração isso vai garantir que o nível pré-ático também permaneça elevado por esse tempo longo e aí eu vou ter água por um tempo bastante grande esse poço não vai secar. Então, basta escavar o terreno instalar geralmente o pessoal instala uma proteção com aqueles tubos de concreto mostrados ali na foto de baixo com tampa também para proteger de alguma contaminação e com isso eu vou conseguir água de qualidade a pouca profundidade basicamente a partir de uma ação que favorece a infiltração em partes mais altas. O armazenamento em cotas altas ele também tem uma outra possibilidade que é fazer a água escoar então essa foto de cima mostra um armazenamento pequeno açude e logo na foto abaixo nós vemos que esse açude está colocado bem numa parte alta do terreno então nesse caso ele tem uma profundidade uma extensão um pouco maior que é exatamente para ter uma quantidade de água um pouco mais significativa como essa água está em cota alta se a gente tiver uma maneira de fazer com que a água escoa rapidamente para as cotas mais baixas o que acontece eu poderia inclusive fazer irrigação de baixo custo mas assim o primeiro comentário que eu faço que está em vermelho é que se a gente permitisse que a água escoasse rapidamente para cotas mais baixas sem reter num açude como esse e a gente precisasse da água nós teríamos que trazê-la de volta e aí com o custo da compra de bombas a conta da energia elétrica né a não ser que eu tivesse uma roda d'água mas que bombeasse essa água para cima mas mesmo assim eu tenho que investir no custo na compra da roda d'água e na canalização então essa posição elevada da água ela pode ser convertida se eu digamos assim captar essa água numa tubulação pode ser convertida numa energia de pressão para acionar inclusive uma roda d'água num ponto mais baixo né ou energia de velocidade até para fazer girar pequenos dínamos né geradores de eletricidade ou até essa canalização pode levar água com pressão suficiente para alimentar aspersores pequenos aspersores ou gotejadores numa cota mais baixa então nós vamos ver depois na sequência vai ser inserido um pequeno vídeo que mostra a água escoando em sulcos no entorno de de alguns canteiros de hortaliças então basicamente a água vai estar escoando por gravidade só que a gente ver um exemplo de como essa água em quartas altas pode ser utilizada de uma forma barata e útil para levar o solo a uma condição ideal assim para quem produz hortaliças comentando ainda sobre o armazenamento em quartas altas a gente vê algumas imagens aqui do interior de Santa Catarina interior de Brusque e mesmo a foto da direita ali é do interior de Anitápolis então a gente vê logo acima das caixas ali de água mostradas nas figuras da esquerda uma área protegida por vegetação que é uma área de nascentes então é fundamental que essas nascentes até pela legislação que elas sejam mantidas com cobertura vegetal protegidas muitas vezes da entrada de animais cercadas para garantir a qualidade da água e também a perenização da vazão já que eu vou ter uma zona de infiltração então essa água depois ela é captada e armazenada nesses reservatórios que nós estamos vendo e aí por gravidade vai ser levada para as residências para os bebedouros no campo para tanques de piscicultura então assim um conceito moderno da criação de animais principalmente para quem tem alguns animais para leite é que a água deve ser levada até o animal e não o animal caminhar até a água porque ele vai estar perdendo perdendo gastando energia dele vamos chegando agora na terceira estratégia que ela é baseada no princípio da permacultura que diz que prega que a gente use soluções pequenas e lentas então a estratégia está relacionada com o conceito de comércio e com ações simples e pequenas que ações são essas a continuidade da segunda estratégia onde a gente falou de captação armazenamento de água em cotas mais altas mas então aqui a gente vai falar um pouquinho de como fazer essas captações trabalhando então com soluções pequenas e lentas já que as soluções maiores e mais rápidas geralmente são mais caras e principalmente nessa questão de armazenamento de água fazer construção de barragens em rios perenes por exemplo exige um pedido de outorga para o instituto do meio ambiente existe toda uma deslação para que a gente possa intervir no curso da água perene já que isso aí vai impactar os outros moradores ou os outros agricultores vizinhos que estão à frente e que vão necessitar da água desses cursos da água também então essa é a terceira estratégia ela fala para que a gente trabalhe com estruturas de infiltração e captação pequenas que a gente possa construir com ferramentas simples e reparar facilmente caso haja necessidade e se houver algum problema de rompimento elas não causem grandes danos então pequenas estruturas são geralmente mais eficazes do que as grandes quando você está tentando favorecer a infiltração da água do solo então a gente está vendo ali na figura uma pequena bacia de retenção de água em torno de uma espécie qualquer poderia ser até de uma fruteira de modo que a água de chuva fica retida ali naquele ponto e infiltra e não desce rapidamente então falando dessa terceira estratégia a gente está fazendo uma ligação lá com a primeira estratégia também que é a observação do fluxo da água no campo então nós citamos ali os pontos preferenciais os cursos da água e fêmeros que o pessoal da hidrologia chama de talveg então é um sinônimo são os locais de fluxo normal da água que a própria água vai escavando ao longo do tempo a água cai sobre toda a superfície e ela vai se concentrando nos pontos mais baixos ela própria vai abrindo um canal preferencial e é interessante que a gente tente identificar esses talvegs porque quando chove é pelo talveg que a água vai escorrer então esses locais de fluxo normal da água geralmente são os mais adequados para a construção de pequenos barramentos são chamados então como está dito ali talvegs cursos da água e fêmeros que podem evoluir para córregos e até para rios então é mais nesse sentido de conhecer a propriedade agrícola como já foi dita só um reforço porque esses pontos são aqueles onde nós vamos encontrar água e podemos fazer os pequenos barramentos garantindo que eles vão receber água e armazenar por um tempo maior então essa imagem da esquerda mostra é uma foto mostrando aquela depressão natural a seta vermelha maior no centro mostra então o caminho é o canal percorrido pela água e as setas menores estão mostrando então nas laterais uma bacia digamos assim uma pequena de barracia de captação de água e na foto da direita está mostrando esse pequeno barramento uma pequena bacia de captação e armazenamento de água colocada exatamente no um dos pontos ali de intersecção do talveg e com isso eu tenho essa água represada tanto se meu interesse for fazer que ela infiltre para criar uma zona mais úmida ali ou em alguns casos o pessoal usa impermeabilizar essas bacias também para que ela não infiltre para poder usar essa água num tempo futuro falando um pouquinho dessas estruturas físicas para promover a infiltração esses pequenos açudes são estruturas de baixo custo e eles podem estar isolados ou eles podem estar associados a canais que deságuam nesses pequenos açudes digamos assim para favorecer a captação do verticalamento superficial então eu posso fazer um pequeno canal está mostrando a figura de baixo com declividade uma pequena declividade são declividades em torno de 20 a 40 centímetros a cada 100 metros de comprimento do canal e que eles começam então numa cota mais alta e vão desaguar nesses pequenos açudes trazendo a água coletada interceptada da encosta então para perenizar esses canais para evitar que eles tenham problemas de erosão a construção desses canais deve ser acompanhada pelo plantio de vegetação nas suas margens as raízes vão favorecer essa estabilização desses talutos do canal e a própria vegetação vai ser favorecida pela manutenção da umidade já que a água vai escoar lentamente pelo canal e a umidade vai poder infiltrar também para as partes mais baixas isso também a introdução de vegetação ela vai favorecer se for vegetação de porte mais alto sombra algumas espécies a gente sabe que se desenvolve melhor em zonas de sombra e também pode ser um ponto para bebedouro de água para os animais e até para cultivo de espécies nessas zonas logo abaixo do canal então são ali na figura de baixo tem um detalhe pequeno esses canais geralmente tem de 30 centímetros até 1 metro de profundidade 40 centímetros a 1 metro e 20 de largura e eles são geralmente mais largos exatamente em solos mais agilosos com baixa infiltrabilidade para ter uma maior área de contato entre o solo e a água e principalmente nesses solos então de baixa infiltrabilidade eles não devem ser construídos numa linha de nível eles devem ter um pouquinho de declividade para a água ocorrer porque se acumular muita água e infiltrar essa água pode passar por cima o canal pode romper e causar erosão em locais mais baixos vamos falar um pouquinho das barraginhas talvez elas não sejam tão conhecidas aqui em Santa Catarina mas elas são muito importantes na região sudeste centro-oeste e na região nordeste do Brasil onde existe a estação que a gente chama de inverno aqui mas normalmente a queda de temperatura é muito baixa o inverno na região sudeste centro-oeste nordeste do Brasil é caracterizado por ser uma estação seca então as barraginhas elas são muito importantes porque elas são pequenas barragens já tem uma dimensão maior são escavadas em terra como foi visto ali sempre jogando a terra para baixo para aumentar a área de acumulação e elas não tem função de armazenar a água mas de reter a água de chuva e favorecer a infiltração a figura superior ali ela mostra aquilo que a gente comentou que é um canal associado a essa barraginha então esse canal vai reter a água que desceria pela encosta e vai conduzindo aos poucos para a barraginha então está descrito ali em azul que elas se destinam a reter a água de chuva por algumas horas essa água então vai infiltrar e vai manter úmido o solo situado logo abaixo da posição da barraginha então ao reter o escoamento superficial elas também estão ajudando a controlar a razão laminar porque muitas vezes esses solos tem pastagem ou são cultivados com culturas anuais e ficam uma parte do ano desprotegidos então na foto de baixo a gente vai ver nos slides posteriores que normalmente nos estados de Minas Gerais São Paulo Goiás Mato Grosso a gente vê muitas dessas barraginhas na região nordeste também construídas em sequência ao longo do relevo do mar é cultivada tem várias barraginhas numa propriedade e em cada uma delas logo abaixo a gente vê um acúmulo de vegetação preferencialmente os agricultores colocam ali porque sabem que vai ser uma zona mais úmida a quarta estratégia é baseada no princípio da permacultura que recomenda que se use e valorize os serviços e recursos renováveis ou também mais ligado a essa questão da água que a gente espalhe o fluxo pela bacia para favorecer a infiltração então se nós pensarmos assim é uma retomada de tudo que foi dito aqui reforçando para situações específicas mas a gente poderia então dizer que essa quarta estratégia recomenda que a gente retarde o fluxo e espalhe e impeça a formação do escoamento veloz com potencial erosivo para isso então a ação seria providenciar para que a água permaneça fluindo lentamente infiltrando profundamente no solo para recarregar o aquífero então essa estratégia é essencial em locais onde a estação chuvosa é curta seguida por muitos meses secos então a principal ação descrita nessa estratégia seria de aumentar o percurso da água na bacia na figura da esquerda nós vemos então uma bacia as curvas de nível e aquela linha vermelha está mostrando o caminho normal percorrido pela água de chuva que cairia nas partes mais altas a água da chuva geralmente segue o caminho mais curto atraída pela gravidade ela vai pela maior declividade pega mais velocidade e aí pode provocar erosão e sair da bacia deixar a bacia rapidamente então essa estratégia de espalhar a água ela está mostrada na figura da direita com aquelas pequenas bacias de captação e interligadas por canais que vão recolher a água mandar para essas bacias e aí com isso a água vai ficar um tempo maior o tempo de permanência da água na bacia vai ser maior e não vai provocar erosão e vai melhorar a quantidade de água infiltrada para abastecer os poros do solo falando um pouquinho mais sobre espalhar a água na paisagem nós vamos citar aqui o planejamento da linha chave que já foi visto anteriormente na aula sobre leitura da paisagem basicamente a ideia é reforçar esse conceito é porque a gente pode ver nas figuras então na figura da esquerda também na figura da direita algumas algumas linhas verdes e outras linhas amarelas as linhas amarelas elas estão representando as cristas as partes mais altas e as linhas verdes estão representando os vales ou talvegues as partes mais baixas ou seja a água que vier da chuva vai descer e das das cristas das linhas amarelas ela vai correr para os talvegues para as linhas verdes e com isso a chuva vai se acumular rapidamente nesses vales vai descer pelos talvegues até as partes mais planas do relevo isso aí acaba levando a uma distribuição desuniforme da água acumula água nas baixadas no final dos talvegues que eram as áreas de várzea e as cristas por sua vez vão perdendo a água das precipitações rapidamente de modo que o solo nesses locais vai ter menor umidade isso aí então levou um australiano sob o nome Yemans em 1958 a propor o planejamento da linha-chave que já foi visto brevemente por vocês essas duas figuras que nós vemos no slide elas representam o relevo daquela linha do talveg da parte baixa então nós podemos ver que o que está tentando se representar é que esse relevo tem duas zonas principais uma zona superior que é chamada de relevo convexo que tem uma inclinação e a parte de baixo que é chamada de relevo côncavo e tem uma zona intermediária um ponto ali bem no meio onde existe essa mudança de uma situação de concavidade na parte baixa para convexidade na parte superior na figura mais baixo na figura abaixo nós podemos entender a importância disso é que essa zona superior que recebe a água em função do escoamento da água da chuva ela vai escoar mais rapidamente e é uma zona geralmente onde ocorre mais, se não houver proteção do solo mais erosão mais erosão luminar e na parte mais baixo o relevo vai se formando na forma convexa exatamente pelo carreamento de sedimentos vai se formando então uma zona de sedimentação então para o planejamento da linha chave é bastante importante tentar observar o relevo e se possível identificar esse ponto chave esse ponto da mudança do formato do relevo e a partir desse ponto nós vamos criar a chamada linha chave que é uma linha de nível que passa por esse ponto chave mas é uma linha então de mesma cota a partir da marcação da linha curva ou linha chave que é uma linha de nível bastante importante no planejamento da linha chave nós podemos ter uma nova uma nova inserção de marcação no terreno que está representada na linha vermelha que é a linha guia essa linha guia ela inicia no ponto chave e a diferença em relação a curva chave é que ela é marcada no terreno com declive para isso pode-se utilizar por exemplo instrumentos simples como pé de galinha ou até um nível de mangueira e com uma declividade em torno de 1 a 2% 2% é o mais recomendado e esta linha guia então como nós podemos observar ela está se afastando da curva chave exatamente porque a curva chave ela está em nível e a linha guia ela está com declive a partir dessa linha guia que é uma referência vão ser feitas marcações no terreno tanto acima quanto abaixo que são as linhas pretas tracejadas e pode-se observar ali as setas que estão sendo mostradas indicando que existe declividade tanto do lado direito da linha tracejada azul central que é o talveg quanto do lado esquerdo então qual é a função qual é a utilidade dessa linha guia é que depois vai existir uma etapa de mecanização onde nesses nesses pontos onde estão as marcações tracejadas em preto vai ser utilizado um implemento um subsolador com várias barras pequenas para construir sulcos esses sulcos então eles vão ser construídos com declive com desnível e por serem sulcos estarem abertos no terreno eles vão captar água de chuva a água vai fluir dentro desses sulcos e como existe declive elas vão se afastar eu vou conseguir que a água se afaste do talveg com isso eu distribuo melhor a água em toda a superfície nesse slide nós vemos uma das possibilidades um subsolador com três hastes de sucador então aquelas linhas marcadas vão servir como referência para a passagem desse implemento que vai produzir os pequenos sulcos com declividade no sentido do comprimento como foi dito a função desses sulcos é interceptar um escoamento superficial que desce pela encosta então a água cai dentro deles e como eles têm declive a água vai correndo ali dentro vai desviando a água do talveg em direção às cristas esse slide mostra a etapa de mecanização do planejamento da linha chave a partir da orientação que nós vimos ali na linha guia então a figura ela mostra para o ano 0 antes da implantação do sistema depois o ano 1 o ano 2 e o ano 3 então nós podemos ver então que a implementação desse sistema dos sulcos que interceptam a água ela vai sendo feita progressivamente no primeiro ano o sulco é um pouco mais raso 6 centímetros de profundidade no segundo ano esse sulco fica 6 centímetros mais baixo ou seja passa para 12 de profundidade no terceiro ano mais 6 centímetros abaixo passando para 18 centímetros de profundidade qual é a ideia então para que se vá aumentando essa profundidade então é porque não faz sentido uma profundidade muito maior porque os micro-organismos não vão ser capazes de fazer o seu trabalho em uma camada grossa de solo então no primeiro ano um pouco mais raso esse solo vai ficar um pouco mais úmido também já que a água entra nos sulcos e fica retida aí a gente tem um incentivo à biovida e a partir então do segundo e terceiro ano a gente vai estimulando que esses micro-organismos toda a vida do solo insetos minhocas besouros etc vão trabalhando para melhorar a vida do solo e com isso também melhorar a sua fertilidade após o terceiro ano os sulcos eles podem ser refeitos anualmente para manter essa abertura sem aumentar a profundidade a quinta estratégia orienta para que nós possamos então planejar rotas alternativas para o fluxo de água e manejar o transbordamento quando acontecer nessas estruturas de captação para que ele não se produza desperdícios então a ideia é que a gente assegure que existe se a gente se assegure de que existe uma rota alternativa para os fluxos de água da estação chuvosa que muitas vezes são excessivos então sempre que possível a ideia é que a gente aproveite o volume transbordado a figura do slide tenta mostrar uma forma de aproveitamento por exemplo de água captada no telhado essa água vai para um tanque de acumulação onde eu poderia utilizar em várias situações dentro da residência mas se ocorrer um transbordamento vai mostrando esse conceito vai para uma bacia em torno de algumas árvores depois pode ir para uma estrutura de infiltração com pedras e assim por diante a água vai sendo repassada onde ela transborda e eu vou aproveitando em outros momentos para evitar desperdícios uma outra forma de ilustrar seria o uso dessa água para bacias de acumulação em fruteiras numa encosta então a gente vê na figura da esquerda que a água que transbordou lá do telhado ela foi derivada para um suco esses sucos em contorno numa encosta não podem descer morra abaixo então esses sucos estão com uma pequena declividade depois a fase que corta a declividade é bem curta e depois a água vai fluindo ao longo do terreno por gravidade sem gasto de energia para isso e com isso logo abaixo desses pontos onde a água flui também vai se formar aquelas zonas mais úmidas então é uma ilustração de como aproveitar o excesso de água em algumas épocas do ano para fazer a distribuição dessa água no terreno com baixo custo e evitar desperdícios nesses dois slides seguintes nós vamos mostrar uma ferramenta digamos assim que a Agência Nacional das Águas e Saneamento disponibiliza e que ela pode ser bastante útil para a gente analisar nos diferentes municípios do Brasil uma comparação para que a gente faça uma comparação entre as chuvas e a necessidade de água das espécies que a gente cultiva para ver se há uma probabilidade de que aconteça estresse hídrico então é uma ferramenta relativamente recente deve estar disponível desde 2020 ou 2021 e que nós vamos ver que ela assim existe ali o link para que todos possam acessar ela pode ser podemos utilizar para todos os estados do Brasil para diferentes cidades existe também informações sobre cultivos de espécies anuais temporárias ou fruteiras perenes e nessa página a gente encontra informação sobre a precipitação efetiva média o que seria a precipitação efetiva é aquela que realmente infiltra no solo tanto a média para anos normais como nós podemos simular para uma situação de anos secos e a gente pode analisar essa chuva em relação ao desenvolvimento das espécies cultivadas que nos interessam em diferentes estádios de desenvolvimento ali listados como 1, 2, 3 e 4 só falando rapidamente por que esses estádios 1, 2, 3 e 4 porque a necessidade de água é diferente o estádio 1 é aquele estádio digamos assim de germinação primeiras duas semanas pouca área foliar pouca retirada de água do solo e o estádio 3 por exemplo que é o mais importante é aquele digamos se a gente pensar na cultura de milho que vai ser o nosso exemplo é a fase do espigamento da formação das espigas ou da polinização o estádio 2 seria a fase de desenvolvimento vegetativo o estádio 4 já a fase final da planta anual então a gente vai fazer um exemplo com uma análise da cultura do milho para o estádio 3 na cidade de Anitápolis também é possível mas a gente não abordou aqui fazer um estudo da eficiência do uso da água se eu fosse fazer irrigação mas não é o caso aqui para o nosso exemplo então a gente vê um gráfico no lado direito aí na figura que foi obtido nessa página lá da Agência Nacional das Águas ele está mostrando informações então para cultivo do milho em Anitápolis em um ano que a gente está considerando como um ano que recebe precipitação média e aquelas barras que a gente vê metade em azul metade em preto elas estão mostrando a necessidade de água para o desenvolvimento do milho no estádio 3 ou seja aquele estádio mais importante que se falta água eu vou ter comprometimento da produtividade então a gente vê no gráfico uma linha tracejada vermelha que representa a necessidade hídrica total do milho em cada mês a barra azul a parte azul da barra é aquilo que a precipitação traz e a parte preta da barra é a necessidade de água que a chuva não consegue atender então assim está mostrando por ano todo mas obviamente para nós aqui como o milho é plantado agora pode ser plantado em algum lugar em setembro em outros em outubro a gente vai considerar que esse estádio de desenvolvimento 3 que é o mais crítico vai acabar caindo ali nos meses de novembro dezembro em alguns casos até em janeiro então com isso a gente vê que se de acordo com a época de plantio se for uma cultivar por exemplo 120 dias e os meses de estádio 3 caírem em novembro ou dezembro nós temos um percentual ali de preto na barra bastante alto ou seja é grande a possibilidade de que a gente tenha déficit nesses meses então assim é uma ferramenta para que a gente avalie o momento correto de fazer a semeadura e a necessidade de suprimento de água virrigação que aí implica também armazenamento em reservatórios caso não tenha um rio com vazão suficiente para que a gente possa fazer essa análise então da chuva comparando a chuva e comparando a que é a parte azul da barra e comparando a necessidade hídrica da cultura que é a linha tracejada vermelha vamos então para a sexta estratégia baseada no princípio da permacultura use e valorize os elementos marginais a descrição da nossa sexta estratégia está como impense para maximizar e manter permanente a cobertura vegetal do solo e a serapilheira palhada cobertura morta então a ação envolvida com isso seria de trabalhar para aumentar o teor de matéria orgânica do solo porque a matéria orgânica ela tem uma característica que ela consegue reter muita água muito mais até do que a parte mineral do solo então o objetivo é que com o teor elevado de matéria orgânica ela se transforme numa esponja viva e aumente a disponibilidade de água no solo obviamente a umidade adequada vai criar melhores condições para o desenvolvimento durante toda a vida do solo seja os micro-organismos insetos minhocas e para as espécies que a gente está cultivando e também um solo com mais matéria orgânica acaba se tornando mais poroso e a infiltrabilidade o próprio armazenamento de água no solo vão melhorar de forma constante à medida que for aumentando esse teor de matéria orgânica no solo nós vamos ver algumas fotos agora mostrando umas situações um pouco antigas fotos do município de Ibirama mas com o sistema adotado pela EPAG em Santa Catarina chamado sistema de plantio direto de hortaliças nós temos reproduzido essa situação de cobertura vegetal acompanhada em vários municípios de Santa Catarina isso está disponível lá nas páginas do YouTube da EPAG tem vários vídeos muito interessantes mostrando a situação para produtores de cebola e de hortaliças inclusive depois nós vamos inserir uma na sequência desse slide então no texto aqui do slide diz que esse nível de cobertura morta alcançado nesta área situada no município de Ibirama foi obtido após décadas de manejo sem mobilização do solo a história dessa área é bem interessante o agricultor comprou uma área muito degradada e durante muitos anos ele não fez aração nem gradagem ele fez alguns camalhões no terreno foi plantando fumo por mudas o milho por sementes sem sem manejar o solo de modo a recuperar o solo e foi acumulando palhada então como que ele fazia isso uma das estratégias que ele usava é que antes do final do ciclo das espécies comerciais que eram milho e fumo em rotação lá no final do verão assim né o agricultor ia semeando uma leguminosa mucuna preta nas entrelinhas aí essa mucuna ia germinando se desenvolvendo quando ele colhia o milho ou ele retirava o fumo a mucuna já estava se desenvolvendo e ela aumentava essa cobertura do solo ela cobria protegia o solo depois da colheita durante todo o final do verão e outono o solo não ficava desprotegido lógico que a mucuna tem uma massa bastante grande né então pra entrar com as próximas culturas precisaria eliminar essa mucuna a grande sabedoria desse agricultor foi que ele escolheu uma espécie que quando vinha o clima da região lá de Ibirama as geadas fortes no inverno terminava o ciclo da mucuna eliminava né com isso ia permitir o plantio das espécies principais no mês a partir do mês de agosto sem que ele se incomodasse de retirar a mucuna olha nessa área aqui uma área que eu tinha cebola e ali pra janeiro quando eu fiz a arrancação da cebola aí eu samiei o capim sudão o capim sudão ficou até mais ou menos pra maio início de maio depois aí eu acamei ele assim uma grade em cinco trator e fiz a samei o azevem o azevem ficou de maio até agora então vocês podem observar que aqui eu tenho o azevem que eu fiz a roçada agora e ali anterior eu tenho o capim sudão que ainda tá apalhado aqui então eu já tenho duas plantas de cobertura nessa área essa camada de cobertura aqui traz muitas vantagens a primeira delas seria a já a erosão a chuva aqui eu tenho retém a umidade você pode notar que a cebola apesar de tempo seco não tem irrigação ainda então ela mantém o terreno úmido e se contar os micro-organismos que sobrevivem aqui nessa lavoura nessa palhada esta imagem a superior a 1 mostra mais uma vez essa propriedade e a foto 2 mostra ali o vizinho desse agricultor então na figura 1 ele é possível identificar ali como os do milho cultivado no ciclo anterior nas entrelinhas do fumo geralmente era uma camada de palha de um palmo de espessura existia ali também restos de mucuna que tem a finalidade também de fixar nitrogênio já que é uma leguminosa e essa camada de palha espessa ela ainda consegue amortecer o impacto das gotas de chuva que isso aí poderia provocar encrostamento e erosão ela também essa camada de palha reduz a perda de água por evaporação ou seja a água que está contida no solo só sai através da planta não sai evaporando do solo e também ela reduz a velocidade do escoamento superficial com isso aumentando o tempo para que a água infiltra e permaneça no solo já a figura 2 mostra também aquela situação que comentado de uma propriedade vizinha do lado do vale já que é uma encosta com manejo tradicional do solo descoberto que vai reduzir o teor de matéria orgânica ano a ano e vai expor o solo a erosão laminar vamos então para a nossa sétima estratégia baseada no princípio da permacultura use e valorize a diversidade e o enunciado aqui da sétima estratégia é maximize relações benéficas e eficientes por meio de funções múltiplas então é mais um digamos assim uma retomada daquela situação dos pequenos lagos e bacias de infiltração que eles podem ter funções acrescentadas não só a de reter água mas esses lagos eles podem ser utilizados com mais funções por exemplo criação de peixes cultivo de plantas aquáticas que podem ser recolhidas e compostadas para ser levadas ao solo nós vamos ver nos outros slides também que uma outra estratégia de aproveitamento dessa retenção de água é a construção de canteiros elevados em áreas mal drenadas que eles podem aumentar a área disponível para cultivo e também como a gente pode ver ali nessa figura associando esses lagos essas bacias com árvores pode ser utilizada essa região mais umedecida para produzir alimentos produzir madeira lenha sombra para os animais ou até quebra-ventos então com isso a gente está valorizando a diversidade e também fazendo usos múltiplos essa figura de cima à esquerda está mostrando então a posição estratégica do canal que acaba além de ter a função de recolher a água das partes mais altas inclinadas acaba também sendo um depósito de humus caso essa água que desce a encosta venha trazendo material fértil isso aí acaba sendo recolhido e depois pode ser retirado do fundo do canal e colocado sobre a superfície do solo como um fertilizante natural e nas figuras de baixo a gente vê o exemplo de um diazola que é um tipo de samambaia aquática não sei se todos conhecem mas que pode ser cultivada nesses lagos nesses canais e ela produz uma massa verde muito rica em nitrogênio já que ela faz simbiose com uma bactéria e capta nitrogênio da atmosfera então ela é uma fonte de nitrogênio muitos animais consomem azola e ela pode ser utilizada na compostagem ou como biofertilizante continuando ainda essas funções múltiplas a figura está mostrando os canteiros elevados construídos não em nível mas com pequeno ângulo de modo a evitar problemas de drenagem em solos muito argilosos então eles fazem com que a água da chuva permaneça retida por um tempo um pouco maior para que ela possa ser absorvida mas também ela vai poder fluir sem ocasionar o rompimento desses canteiros e transbordamento e na figura de baixo é mais uma ilustração de adaptação em áreas bem difíceis que são as chamadas estruturas de retenção conhecidas como bermas construídas inclusive com pedras em locais em locais que tem muitas pedras que podem ter funções múltiplas isso é para ilustrar é uma encosta em umas ilhas do Atlântico chamado o arquipélago chamado Ilhas Canárias onde tem uma situação de muito vento de uma época bastante seca então pode-se ver que essas bermas elas são construídas de modo que a chuva que vem das partes altas ela fica retida então elas atuam para reter a água depois se elas transbordam a posição como elas estão colocadas se transbordar de uma berma vai cair na de baixo aproveita a água e elas podem até proteger as plantas de vento seco então são estruturas em áreas bastante difíceis que são utilizadas para fazer ao máximo o aproveitamento de água e por último a oitava estratégia seria avaliar tudo o que foi feito baseado no princípio da permacultura pratique a autorregulação e aceite retornos então assim aprender com o que foi feito e como enunciado da oitava estratégia aparece ali avalie continuamente o seu sistema então depois de todo o que foi visto a ideia que fica é que a gente precisa observar como a nossa intervenção afetou o ambiente local começando lá pela primeira estratégia e passando por todas e fazendo as alterações necessárias sempre utilizando as outras estratégias para ir sempre melhorando isso está representado aqui nas figuras como uma situação que seria uma ilustração da que nós citamos no início como a formação de uma paisagem de retenção de água sempre que nós favorecemos a infiltração fizemos pequenas estruturas bacias de contenção açudes né e começarmos a reter água vai melhorar a condição para o desenvolvimento vegetativo e com isso nós vamos ter uma perenização das áreas vegetativas e vamos ter sempre uma situação de melhoria constante da situação de fertilidade do solo e de umidade adequada e até de água para usar para dar de beber aos animais e para o nosso próximo uso nas residências no meio rural então eu agradeço bastante a audiência de vocês e na sequência no nosso encontro online vamos poder conversar um pouquinho mais sobre esse tema e eu gostaria de ouvir as experiências de vocês com o manejo da água nos locais onde vocês vivem até breve então obrigado um abraço e aí E aí